e fala pessoal tudo beleza tudo tranquilo espero que sim galera sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial do canal Silvelo CX hoje irei te mostrar a como pagar suas parcelas do mercado crédito tá bom utilizando o seu saldo em conta né o seu saldo é disponível no mercado pago bom galera primeiramente você tem que estar logado aí né no seu aplicativo do mercado pago aqui tem ó sua parcela do mercado crédito vence amanhã né são 24 reais e aí primeiramente você vai clicar né aí na sua parcela que está a vencer aqui ele fala suas parcelas vencem amanhã pague-as agora mesmo com boleto ou dinheiro em conta para evitar custos adicionais total a pagar vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos e aí pessoal que é o seguinte você vai vir aqui na opção a selecionar parcela apagar bom pessoal tinha aqui já umas umas coisas aqui parcelada né já fiz o pagamento há um alguns dias atrás e deixei aqui assim aberto como está para vocês né como é que funciona aqui foi uma recarga galera que eu fiz no valor de vinte reais né e aí o mercado pago me cobrou em torno de quatro e quarenta e cinco né de juro em cima desse valor e o que eu quero pagar é apenas essa parcela aqui ó da então vou tá marcando aqui a caixinha né o valor de vinte e quatro e quarenta e cinco e você vem aqui abaixo na opção pagar né com saldo em conta do mercado pago ok e em seguida vai aparecer pagamento de parcelas do mercado crédito total a pagar vinte e quatro e quarenta e cinco aí aqui tem opção pessoal você está usando dinheiro em conta né ou seja eu vou fazer o pagamento dessa parcela com o meu dinheiro da conta do mercado pago né como é o saldo aí que tá disponível ok e aí você vem na opção pagar e em seguida você confirma com a sua biometria pronto seu pagamento foi aprovado ok pessoal já foi pago aqui nossa parcela né e bem simples galera bem fácil e rápido né sempre o objetivo do canal quer trazer para você praticidade né vídeos que venham a ser resumidos né que venham de fato te ajudar ok e espero que isso daqui tem te ajudado e aí é não precisa você fazer o pagamento né via boleto né na casa lotérica ok dessa forma é bem mais prática e rápida né com saldo em conta e você já a libera logo em seguir seu limite né e é isso galera vídeo de hoje espero ter te ajudado se gostou não deixe de se inscrever no canal de ativar as notificações e deixar aquele like para fortalecer o canal tá bom valeu tamo juntos e até o próximo vídeo eu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho